No princípio criou Deus os céus e a terra essa afirmação que no princípio Deus criou os céus e a terra traz consigo uma grande verdade havia uma mente inteligente por trás uma pessoa um agente criador de todas as coisas e assim então nós temos a revelação de que tudo que foi formado foi formado por alguém que estava pensando e projetando todas essas coisas em sete dias literais como as escrituras nos ensinam Deus então preparou a terra para habitação como para que pudesse se relacionar com ele amá-lo e ele também ser amado e glorificado pelos homens quer saber mais estudar mais sobre a palavra de Deus no antigo e no novo testamento então acessa ficv.edu.br